Bom, já de volta do nosso comercial, já estou aqui com o meu convidado, né, que é o Maru Sérgio, e é muito bom poder conversar com ele. Por ele ser um portador de Parkinson, eu acho ele sim muito ativo. Os vídeos que ele faz, eu até comentei com ele antes, eu amo os vídeos que ele faz, ele faz uns vídeos lindos, que é uma... amanhã ou depois aí para os netos, os netos estão vendo, não sei se ele tem neto ainda, mas vou perguntar para ele se ele tem. Estarão vendo os vídeos que o vô fez e que sempre envolve a família e os amigos. Até eu já estive no vídeo dele, então eu me considero amiga dele, né? Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Tamir. Boa noite. Boa noite a todos. Muito bom poder te receber novamente. Obrigado, obrigado. Como que você está? Bom, eu estou bem, se é que eu possa dizer isso. O portador de Parkinson, ele tem sempre algumas dificuldades, algumas limitações, mas a gente tem que acreditar sempre que... Positivo. Tem que ser uma pessoa bem positiva. Não é o fim. É apenas uma forma diferente de viver. Então, estou bem. Muito bem. Pois é. Esses dias eu participei de uma live com ele, a convite dele, né? Para a gente falar da pandemia. E também antes nós estávamos comentando até a abertura dos jogos, né? A aglomeração. E que as pessoas devem se cuidar mais. Está havendo muitas aglomerações. Porque se não houvesse tantas aglomerações... Vamos falar que da nossa cidade não haveria tantos óbitos que está acontecendo ultimamente, né, meu amigo? É verdade. Então, aquela live que eu fiz, ela foi uma reflexão sobre o momento que a gente vive no mundo. Isso mesmo. O mundo todo virou de ponta cabeça, né? A gente... Eu jamais imaginava que eu viveria um momento como esse, né? Eu acho que é a maior tempestade que eu, em vida, presenciei no planeta. E está presenciando, né? Está presenciando. E as pessoas, aparentemente, algumas... Sábado passado eu saí na Avenida. E, aparentemente, não está acontecendo nada. A Avenida é cheia de pessoas. Muitas pessoas, inclusive, sem usar máscara. Então, eu acho que é preocupante, a pandemia assusta demais, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Eu assisti a final daquela da Copa da UEFA, a semana passada, eu achei muita gente no estádio. Eu acho que ainda não está em tempo de... Não está na hora. Como aquele. A própria Olimpíada, que vai acontecer no Japão, vai ser bastante reduzida. Então, eles tomam mais cuidado. A live, ela teve essa intenção. Mostrar para as pessoas que, embora a pandemia, o vírus veio e veio para ficar, eu acredito, nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos ter que se habituar a ele. Através de vacinas, cuidados pessoais, que a gente não tinha antes, né? O uso do álcool em gel, lavar as mãos várias vezes ao dia. O uso adequado da máscara. A gente vê reportagens de pessoas sendo agredidas porque a pessoa não quer usar máscara. É verdade. Também acompanhei várias notícias a respeito. E a gente tem que ter consciência que esse não foi o primeiro, nem vai ser o último. E não vai ser o responsável pela extinção da raça humana. A gente também tem que ter consciência disso. Vai passar, a pandemia vai passar. No entanto, o vírus veio para ficar e a gente vai ter que realmente aprender a se habituar com ele, conviver com ele. Eu também vejo assim que vai ser também a vacina anual, acho eu, como H1N1, né? Que é a vacina da gripe. Eu acho que vai ser mais ou menos parecido. Uma outra coisa importante também é que nós temos sempre o hábito de criticar. Falta disso, falta daquilo. É claro que a gente tem uma saúde pública não das melhores, né? Mas só que a gente percebe que muita gente não colabora. Quantas aglomerações a gente viu nas avenidas, né? E vê ainda. E vê ainda. Enquanto muitas pessoas morrendo. Pessoas pedindo encarecidamente que evitem fazer festas e tudo mais. E a gente sabendo o que está acontecendo. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, culpar é fácil, né? Sempre foi mais fácil, né? Sempre foi. Por a culpa no outro. É verdade. O outro erra, eu não. E a live também, ela foi feita através de um convite de um Laios, lá de Cambará, da minha companheira Kelly Marzenta. Maravilhosa. Abraço, Kelly. Que Deus abençoe grandemente você. Ela é uma pessoa espetacular. E ela está com uma... Eles estão com uma campanha lá em Cambará, que eu achei espetacular. Juntos contra a Covid. Eles desenvolvem atividades, ações, para que consigam doações de álcool em gel. Várias coisas que as pessoas precisam. Precisam, necessitam. Para distribuir para a população. Mas o mais legal de tudo isso é a forma com que eles trabalham a questão da positividade. A pessoa acreditar, ter fé que tudo isso vai passar de uma forma tranquila, sem desespero, que não adianta nos desesperarmos. A gente vai ter que conviver com isso por vários anos, né? Eu concordo com você. Sabe lá Deus até quando que vai isso, né? Mas, enfim, vamos tomar os cuidados, como o Mauro falou. O importante é cuidar com álcool em gel. Cuidar com máscara. As mãos. As mãos toca tudo, né? As mãos toca tudo. Você vai no mercado fazer as compras. Aonde você for. Desde um banco que você tocou no caixa eletrônico. Que você tocou num balcão. Então, ali, às vezes, passou uma pessoa ali, né? Recém. E deixou o vírus por ali. Então, a mão é o porém. A mão tem que cuidar muito mesmo. Chegar em casa, a primeira coisa. Antes de tirar a máscara. Lavar bem as suas mãos. Depois, elástico. É. Lavar e passar o álcool em gel. E garantir que você está bem. E depois, eu vou falar o que eu faço no caso, né? E tomar água. Tome bastante água durante o dia. Ajuda bastante. Eu moro num prédio. Eu evito o elevador. Aí, ó. Eu uso a escada. Ele é portador de Parkinson. E ainda ele usa a escada. Olha os cuidados que ele tem. Eu, eventualmente, às vezes, até uso o elevador. Mas muito raramente. É isso aí. Nesse período todo da pandemia. Desde quando ele começou. Os vídeos. Os vídeos. Os vídeos entram no bloco do Parkinson. É. Foi em função dele que tudo começou. Você meio que se reinventou. Eu me reinventei. Então. É o que eu estava comentando. Até hoje nós vamos encerrar nossos trabalhos. E ele vai falar sobre o vídeo. Ele vai ler alguma coisa. Algo que ele gosta muito. Isso que eu admiro nele. Nós estávamos conversando em off. A respeito de muitos assuntos. E ele estava falando. A respeito até de um requerimento. Agora eu vou querer que ele fale esse requerimento. Porque eu achei muito bacana. Muito interessante. Bem engenhoso da parte dele. E eu sempre falo que ninguém está sozinho. É um grupo. São várias cabeças pensantes. E quando nós temos várias cabeças pensantes. Sempre tem. Às vezes um bom resultado. A maioria das vezes. Vamos falar sobre ele? Vamos. Então. Há mais ou menos um ano. Eu fiz uma postagem. No Facebook. Falando que eu tinha Parkinson. E que apesar de todas as dificuldades. Eu tinha muita confiança. De que eu ia superar isso. De uma forma mais suave. Do que normalmente as pessoas fazem. Acontece com as pessoas. Eu participo de um grupo de WhatsApp. De portadores de Parkinson. No Brasil todo. E reclamam demais. Lamentam o tempo todo. Que tomam muito remédio. Que dói isso. Dói aquilo. Não dói. Comigo também acontece isso. Tem dia que eu não durmo. Tem dia que eu tenho dores fortes. Tem dia que treme menos. Tem dia que treme mais. Treme mais. Mas o que que eu... Eu já falei pra você. Que eu sou uma pessoa extremamente positiva. O tempo todo. Você é. Eu sempre consigo ver um lado bom das coisas. Pode ser a pior situação. Mas eu sempre consigo ver um lado positivo. Sempre tem um lado positivo. Sempre tem. E você pode procurar que você encontra. E naquela postagem eu falava de um sonho meu. De que em Humoarama acontecesse um movimento. Pra que as pessoas pudessem conhecer mais sobre a doença de Parkinson. As pessoas conhecem muito pouco da doença. Então eu fiz um requerimento pra Câmara Municipal de Humoarama. Foi votada as duas vezes. Já foi sancionada. É publicada inclusive. É a lei número 4.482. Que lindo. E foi instituído no calendário oficial de eventos de Humoarama. A semana municipal de conscientização sobre a doença de Parkinson. Não é o dia. É a semana. É a semana. Vai acontecendo sempre no mês de abril. Por que no mês de abril? Porque o dia 11 de abril é o dia mundial de conscientização da doença de Parkinson. Então a semana sempre vai coincidir com o dia 11 de abril. E nessa semana qual é o objetivo? Qual é o objetivo? A gente promover palestras. Trazer pessoas que possam passar informações. Tanto para os portadores quanto para os cuidadores e a população em geral. Grupos de estudo. Grupos de discussão. Para que naquela semana a cidade esteja envolvendo todos os profissionais. Neurologistas. Psicólogos. O que mais? Fisioterapeutas. Para que a gente possa passar para a população o que é ser portador de parques. Como que é a rotina de um portador de parques. Como que às vezes as pessoas falam, me vê por exemplo na fila de banco. E por que eu estou na fila do idoso? Digamos assim. E eu falo porque eu às vezes não posso ficar muito tempo em pé. Porque eu sou portador de parques. Você se considera um idoso? 62 anos? Não. Agora tem inclusive uma nova reformulação. Não é idoso só a partir de 80. Ai, estou dentro. Sou jovem. Sou jovem. Sou jovem. Sou jovem experiente. Verdade. Bom, nós falamos aí do banco. Mas nós temos que voltar ao nosso requerimento. E daí? Bom, então o requerimento foi feito através do Lions Club. E eu representei o Lions Club na Câmara Municipal. E como eu já falei, foi aprovado a lei número 4. Que você já era portador de parques. Já, já. Fazia uns cinco anos. Ah, já. E aí o sonho meu, eu falei na postagem, que o sonho meu era ter aqui em Morama um movimento para a informação, de conscientizar as pessoas sobre a doença. Então agora não é mais sonho. Agora já é realidade. Uma realidade. Eu estou tendo um apoio muito grande da Unipar, a professora Alain, a professora Samanta. Eles são coordenadores dos núcleos dos cursos de saúde da Unipar. Inclusive a gente vai estar participando de uma semana de estudos que a Unipar organiza agora em setembro e vai ter uma palestrante, a doutora Sandriane Possetti. É verdade, a doutora Sandriane, um beijo. Sobre a doença de Parkinson. E eu vou participar. Ela é neuro, né? Neuro. Eu vou participar como paciente e falar sobre a rotina de um portador de Parkinson. nesse grupo de estudo que a Unipar vai estar organizando. Vai ser dia 20 de setembro, às 19 horas. Não precisava indicação melhor, né? Porque você está vivendo tudo isso. Você sabe toda a situação. E como você falou, se você é portador de alguma enfermidade, de um diabetes, de um Parkinson, coisa assim, quanto mais você reclama, mais doente você fica. É verdade. Mais irritado você fica. Um dia no programa, há tempo atrás, eu estava comentando com o entrevistado a respeito de familiares que têm empresas que utilizam, né? Se utilizam da idade, às vezes, de uma pessoa da família, ou pai, ou avô, para ir em fila de lotérica, porque o idoso é mais rápido para ser atendido, e em fila de banco. Às vezes, eu estava até conversando em off aqui com o Mauro e falando, Agora, as pessoas que são portadores de Parkinson, por exemplo, eu acho, eu acho, ele vai responder isso, que eles não aguentam ficar muito tempo de pé. Porque quanto mais tempo de pé ficar, começa a ficar irritado, coisa assim, daí eu acho que treme mais. Eu acho. Pelo pouco que eu li e assisti vídeos, já, né? Então, ele estará falando a respeito do assunto. E daí, meu amigo? Realmente. O portador de Parkinson, principalmente a rigidez muscular, é muito forte. E essa rigidez, qualquer esforço a mais que você faz, ela te provoca dores, inclusive, muito fortes. Então, se você ficar muito tempo em pé, se você caminhar bastante, enfim, qualquer atividade que você faça, ela, aparentemente, está pesando três vezes mais do que o peso normal. Sim. É como se você colocasse um peso em cada perna, e anda, pega um peso daquele de academia, amarra na perna, uma de cada lado, e anda durante uma semana. Misericórdia. É mais ou menos assim. É desconfortável fazer o exercício. E muitas vezes você está numa fila de banco, de lotérica, e a gente percebe que um idoso volta duas, três vezes, e a gente está ali em pé. Eu nunca quis, nunca gostei de usar da minha idade para ir em fila, para ser atendido mais rápido. Eu sempre dei prioridade para o idoso. Eu acho que ele tem que ter, sim, a prioridade. Mas o que eu não acho, eu acho que deveria ter um critério mais, serem mais criteriosos, e observarem isso. Se o mesmo idoso começar a vir várias vezes, várias vezes significa que alguém está usando ele para ser atendido mais rápido. E isso não é legal para a gente. Eu tenho mais de 60 anos, eu tenho 62 anos. Graças a Deus, muita gente diz que não parece. e eu fico muito feliz com isso. Com essa carinha de 20? É, esses dias eu, inclusive, estava num supermercado e eu estava na minha vez de ser atendido e a caixa pediu para que eu desse vez para uma senhora que estava atrás de mim com um garotinho no colo. Porque existe uma diferença muito grande de criança de colo, criança no colo. Tem crianças que estão andando, pode muito bem estar andando, e não é criança de colo. Eu saí da fila, dei o meu lugar sem nenhum problema, mas continuei na mesma fila. Na minha vez, eu falei para a moça, falei, moça, eu tenho 62 anos, ela não acredita. Mostrei meu documento, e depois falei também para ela que era portador de Parkinson. Então, deveria ter sido atendido. Enfim, eu não falei, eu não briguei com ela, até porque foi um elogio para mim. Se sentiu bem. No entanto, são coisas que eles têm que observar com mais cuidado. O Parkinson, a característica do Parkinson que todo mundo conhece é o tremor, mas nem todo mundo que tem Parkinson treme. Tem pessoas, eu mesmo tremo muito pouco. O meu tremor é mais nas situações de estresse, quando eu venho no programa da Tamiris, aí eu fico tremendo. Mas a gente cuida dele. Enfim. Então, eu acho que precisa ter, a gente precisa ser mais, eu não digo valorizado, mas eu acho que você tem que ser olhado com mais carinho. Que as pessoas olhem com mais atenção, com mais amor, mais carinho. E ele tem razão. E muitas situações, nós falamos da pessoa de idade na fila de banco, de lotérica, seja o que for, que seja uma fila grande, eu utilizo dessas pessoas para que pague as contas mais rápido, coisa assim. Mas também tem muitas mulheres que às vezes até levam uma criança e colocam no colo para que ela seja atendida rapidamente também. usam disso. Infelizmente, eu sei que uso porque eu já vi. Eu estou falando daquilo que eu já vi. Tanto do idoso quanto de muitas mulheres que utilizam de uma criança para que seja atendida mais rápida. Então, o que aconteceu com você, então, isso foi uma falta de atenção da atendente do caixa do mercado. Que não observou isso. Tem que ser valorizado. Claro que sim. Eu ficaria muito triste se a minha mãe deixasse de ser atendida mais rápido no local. Mas o que não pode é usarem de má fé. Usar de má fé. E ali, as situações são usadas de má fé. são outras pessoas que utilizam. Que estão por trás do idoso. Vem aqui, vai fazer depósito. Lá tem que fazer depósito em cinco bancos. Lá vai o idoso. Para cá e para lá. Que nem ele também. Vamos imaginar assim, que nem o Mauro. Ser utilizado para pagar a conta em três, quatro bancos. Você não vai aguentar ficar de pé. É, eu faço questão de ir a pé. Eu moro muito próximo. Eu também. Eu amo caminhar. Eu gosto. Eu vou a pé porque... É um exercício. É um exercício. O que eu fazia em 15 minutos antes, hoje eu demoro uma hora e 10, uma hora e 20. Mais fácil. Mais fácil. Sem reclamar. Sem reclamar. Por isso que você está tão bonito que estão achando você que está tão jovem. Ele está aí com a carinha de 50, vamos falar, né? Porque na verdade você tem os cabelos brancos, mas você tem uma pele muito bem cuidada. Você tem uma pele muito boa, né? Bem que hoje muita gente está deixando de pintar o cabelo e deixando o seu cabelo natural, tanto mulheres quanto homens, porque tem muitos homens que pintam o cabelo. Eu fazia isso. É. Desisti. Mas fica tão charmoso. Gostei. Eu gosto. Hoje eu me gosto mais de cabelo grisar. Sim, mas fica bonito. Para o homem eu acho um charme. Para a mulher não acho tanto. Não, mas também tem mulheres que... Minha mãe tinha o cabelo branquinho, parecia neve, era lindo, maravilhoso. Minha mãe tem 81 anos. Quem diz que ela deixa o cabelo natural, mas de jeito nenhum. Ela pinta os cabelos de loiro. É verdade. Um castanho escuro, mas ela pinta. Ela é bastante vaidosa. Bastante vaidosa. Meu amigo, o que você gostaria de falar a respeito do nosso assunto hoje? Fique bem à vontade. Dê o recado para o pessoal de casa, para as pessoas que são portadoras de Parkinson. Depois ele vai ler para a gente algo para encerrar os nossos trabalhos no dia de hoje. Então, Tamirias, eu acho que é uma doença que infelizmente não tem cura ainda. Embora está tendo algumas novidades que estão surgindo e que pode revolucionar o tratamento do Parkinson. A gente não pode nem comentar porque são estudos... Quem sabe uma vacina, né? Até na área de fisioterapia. Também. Alguma coisa assim que pode amenizar os sintomas muito, de forma bem ampla. Mas uma coisa que eu costumo dizer, por isso que eu comecei a fazer os meus vídeos, foi justamente para mostrar para as pessoas, porque todos os vídeos que eu faço, ele sempre é positivo. Pode ver que eu utilizo músicas que têm uma mensagem produtiva, o mar, flores, montanhas, campos, o pôr do sol que eu acho belíssimo. É lindíssimo. Inclusive, da minha janela eu vejo um pôr do sol maravilhoso. Ela já fotografou e mandou para mim. Então, eu faço, eu procuro através dos vídeos mostrar para as pessoas o lado bom da vida. Nós temos Parkinson, mas a vida nossa continua. os médicos costumam dizer que você, como é que eles falam, você vai morrer com isso, mas não vai morrer disso. Então, o Parkinson, ele não mata. Você não vai morrer de Parkinson. Você pode morrer por uma consequência da doença. Mas só que se você tiver por positivo, se cuidar bem, tomar a medicação correta, fazer tudo que tem que ser feito, fisioterapia. Você pode estender essa tua vida por muitos anos. Você faz fisioterapia sempre? Fisioterapia, Pilates. Hoje mesmo eu tive óleo de Pilates. Olha só, por isso que ele está bonitão assim. Eu só não tenho conseguido fazer a academia peso, com peso. Se eu não consigo fazer, porque daí dói demais, eu evito. É ótimo. Ele está em plena forma, ele faz os exercícios físicos, faz o tratamento direitinho, conforme a neuro passa. É a doutora Sandriane que cuida de você. Sim, atualmente é a doutora Sandriane. Um beijo para você, querida, que Deus abençoe. Vem no programa também, vamos conversar. Ela é de uma competência, uma capacidade impressionante. Pela primeira vez, eu não vejo a hora de votar ao consultório médio. Ela é maravilhosa. Nós somos da mesma igreja. Ah, é? É. E ela usa muito isso, a palavra de Deus nas consultas dela, que dá, deixa a gente, a gente sai de lá, é leve, eu me sinto, eu saio... Livre, leve e solto. Eu saio do consultório como se fosse a última bolacha do pacote. Bom, hoje o nosso bate-papo aí, a nossa visita, o Maru Sérgio, ele que é portador de Parkinson, voltou no programa para falar mais um pouco e é uma forma que nós temos também de acompanhar o nosso amigo, né? Evoluindo sempre, ele é muito cuidadoso com tudo, com os medicamentos, fisioterapia, com a neuro, ele cuida. E para finalizar o nosso trabalho no dia de hoje, ele vai ler uma mensagem bem bacana que ele falou que gostou muito. Então, se ele gostou, nós vamos adorar. quando eu fiz a postagem na primeira vez falando que eu tinha Parkinson, eu falei que tinha o sonho de ter uma semana de conscientização. Sim. Agora, não é mais sonho, é realidade. Eu comuniquei isso para todo mundo e várias pessoas fizeram também, responderam essa minha postagem. e aí eu quis responder a eles sobre essa postagem e eu usei uma mensagem de um rapaz que chama Álvaro Oliveira. Eu não conheço ele, mas possivelmente ele também é portador de Parkinson e ele escreveu para o site Superando Parkinson. E eu gostei muito da mensagem que ele escreveu e eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim, só depende de nós de que forma vamos encarar um novo dia, uma nova dificuldade, uma mudança ou de uma forma geral a própria vida. Em cada um de nós vive o poder da escolha, o poder de lutar ou desistir, de seguir em frente ou recuar. Por vezes parece difícil, impossível, mas quando existe verdadeira vontade de lutar, tudo se torna superável. Então, não desista nunca. Por mais impossível que pareça, tudo é possível. O poder está em você. O poder de querer, o poder para fazer, o poder para mudar. Porque Parkinson jamais será o fim. Apenas uma nova forma de vida. Que lindo. Que lindo. Muito bacana. Não é uma forma linda da gente encerrar a nossa entrevista. com o Mauro. Que Deus abençoe grandemente, meu amigo. Você também, Tamir. Muita saúde. Amém. Empenho sempre e foco. Cuidando sempre do Covid. E sempre cuidando do Covid. Fugindo dele. De preferência, a 100 por hora. Isso a gente pede mesmo. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada por ter vindo, ter atendido o meu convite. Opa, eu é que agradeço você, sempre carinhosa comigo. Amigos, é assim, né? Quando a gente gosta muito das pessoas e as pessoas que eu trago, que eu convido para vir no programa, umas pedem para vir, outras eu convido, são pessoas especiais e sempre procurando trazer assuntos importantes. Ok? Eu vou ficando por aqui porque agora temos a nossa culinária. a nossa culinária.